Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chainsaw 2, agora indo pra fazer Colder Hat Cave, eu dei uma bela loupada na fase anterior, porque ela é uma fase muito boa de gancho de pés, sinceramente pra caramba. Pô, eu, pelo visto, a linha de fogo, ela vai ajudar muito nesse lugar, eu nem entendo muito bem como funciona, né, essas partes, vamos supor, Pokémon tem tudo aqui no nosso, ah, planta é fraca contra fogo, água é forte contra fogo, e a fraca contra a água, quando é planta, etc. Só que nesse aqui, eu acho que cada bicho tem suas próprias, suas próprias defesas, né, cara, então deixa eu ver como mais doido, mas eu acredito que esses bichos relacionados a mim, eles, eles, tem mais defesa meio que baixa pra golpes de fogo, porque eu tô achando aqui. Caramba, se não me engano, por aqui tem alguma coisa... Caramba, se não me engano, eu tô achando aqui, 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 eu tô o que que aparece aqui mesmo, cara, cara, o que mais ferra é conseguir miar certo, né, cara, eu tô com uns itenzinhos aqui, nada muito focado em HP, que eu achei que não ia levar muito dano, eu ainda não aqueci hoje, né, cara, os outros episódios eu liguei tudo em um lugar só, esse já tá sendo um jeito diferente, usei isso aqui, ok, bora, bora, bora! nos falta ver esse bicho, tem uma resistência sem fogo raft? afinal, ele é um fogo? essa parte, então, essa parte é muito importante para você ser paciente, não digo na parte de não estar enfrentando os bichos, também né, mas... Mas nessa parte aqui, você precisa... Ah, golpe de fogo é muito bom para isso, caraca! Com um guerreiro, eu estava... Nossa Senhora, eu estava demorando, cada golpezinho estava tipo um ou dois... Mas enfim, o importante de salvar a princesa aqui é porque ela te passa a senha da fase que vem... Não lembro se é a próxima fase ou se é depois da próxima, mas eu acho que é a próxima. Então eu preciso de uma senha para esse portão e ela que sai a senha. Show de bola, o rei me passou a informação, o rei vai ficar grato, vou ter salvo a filha dele novamente, e não vai me dar nenhum dinheiro. Vamos para o nosso primeiro lugar! Sim, eu acho que é melhor já virar nenhum. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vou lá, vamos lá... eu nem botei os pontinhos dos levels que eu ocupei né quando eu botar vai ficar mais doido ainda Ah esse parece que é de fogo é tem mais nada aqui, show de bola 1,2,3 1,2,3 1,2,3 acho que aqui em algum canto não esse pichinho é muito ruim mas morreu achei que eu conseguiria atingir aqui no jogo da maneira nem sei como é que é para falar a verdade mas muitos desses são no nível ou muitos ou alguns eles precisam de estar com dois jogadores então não acho que nem nem preocupar muito nossa, o arqueira é muito bom que eu estou de olho não consegue meter aqui peraí, tem alguma área aqui se eu não me engano vamos lá dois balunzinhos desses raros cuidado demais com a vida que segue agora em direção à saída da fase dessa área Bora! Aqui, dois, três. Vamos ficar no certo. Não sei se for o caminho certo, vou ter que voltar pra caramba. Voltar pra caraca só para poder pegar o que? Talvez um caixote? Ah, pelo menos do que eu. Aí. Eu já estava falando que... Nossa senhora do céu. Eu nem lembrava que eu tinha rompado tanto assim. Ahn... Eu vou botar logo... E o resto vai ficar em boa. Aqui, cara! Hummm... Vou botar três pontos aqui. Vou botar entre sete aqui. Vou botar dois pontos aqui e o resto não for. Agora eu estou poderoso. Cara, a fase do deserto upa muito. Eu fiz ela duas vezes. Vou botar três pontos aqui. É muita XP que ganha. É. Realmente tem uma boa mudança pela falta de arma. Aí depois que eu vou botar um level quatro. Eu vou botar um level três. Isso. Vai. 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 O Bat Ring faz o que? Sei lá. Eu sei que é ruim. Eita! eu não podia pegar aquele herbe não cara, eu não gostaria de ocupar o mesmo atalho não, eu estou sem SP até que eu estou eu estou tão necessitado o que eu vou enfrentar aqui? já? nossa vira, vira, vira vira, vira, vira opa agora eu acho que é só mimar a cabecinha aqui eu dei bem tranquilo na cabeça olha só daqui eu não consigo te ver foi, uau, foi bem rápido tá, vamos lá ver o que o rei quer dizer ok agora eu já estou pronto para avaliar os itens que consegui ao longo da fase eu acho que foi só isso mesmo isso aqui, ruim isso aqui, ruim 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 é mais forte que o meu mas eu quero poder alimentar ah, isso aqui também ah, foi só isso ai mesmo vou guardar aqui ah eu não consegui nenhuma cartinha vou só guardar esse mithril aqui para se em algum momento falar ah, vou fazer uma arma aqui de bobeira vou fazer um equipamento, sei lá mas é isso ai, no próximo episódio vou estar indo na próxima fase eu não sei se eu falei não sei se eu falei é muito bem qual é mas eu acho que é Kale Starler então, até o próximo episódio é nóis tá, eu vou deixar